Fala galera, ligado no canal dos Pique, hoje eu tô aqui na pista de Piracuara, meu mano, Thiago Bereza. Chamei o Thiago aí pra fazer um vídeo no canal hoje, fazer um game, é o primeiro vídeo dele no canal, e a gente vai fazer esse game ali na bordinha de manual, e é isso, vem comigo que hoje vai ter muito skate. E aí, Pique! 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 A gente fez um game aqui, e agora que tá começando a chover, a gente vai lá pra debaixo do ginásio, terminar um gaminho de solo lá, e é isso, curtiu, mano? Pô, pra caramba, satisfação! Primeira vez no canal dele aí, mas a gente anda junto já faz uns 10 anos, tá ligado? Vamos lá pra baixo agora, vamos lá pra baixo agora, vamos lá pra baixo agora, ver o que vai rolar, né? Ah, agora tira a terra, cara! Pai, pedra pra pé, tesouro, tá aí pro game. E aí, por favor, tá aí? 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 E aí, por favor. E aí, por favor, tá aí? 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 E aí, por favor, tá aí?